A gente vai ver que ela vem ligada em níveis superiores, porém sem resolver alguns níveis inferiores. Elas já pensam muito grande, mas esqueceram de trabalhar de pequeno. Por exemplo, o ancestral, que é ganhar a própria vida e cuidar de cinco. E está querendo resolver a coisa lá em cima, só que ele construiu o primeiro andar, está querendo o sexto. É um problema da geração atual.